Olá, esse é o último Agenda UFIS do ano. Encerra hoje o processo para recebimento do auxílio emergencial da assistência estudantil. Os estudantes considerados aptos receberão o equivalente a quatro meses dos auxílios de referência. Auxílio alimentação, auxílio transporte e manutenção acadêmica. Acesse o edital completo na página da Proeste. Ainda nesta segunda, às 17 horas, ocorrerá no pátio da didática 5 o grande concerto de Natal. Além da Orquestra Sinfônica e do Coro da UFIS, o evento contará com a apresentação especial do Coro de Anões de Itabaianinha. Não deixe de participar, a entrada é gratuita. Os alunos EAD têm até o dia 21 para regularizar o prazo máximo de conclusão de curso. Os interessados na prorrogação do prazo de conclusão devem formalizar processo no Centro de Educação Superior à Distância ou no Departamento de Administração Acadêmica do Campus de São Cristóvão. Para mais informações, acesse o Porta UFIS. Um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo! Até 2019!